Vamos de nã, um pão tradicional fininho e macio, que é assado na frigideira. Você vai precisar de 5 gramas do fermento biológico seco. Se você, como eu, prefere usar medidas caseiras, pode considerar uma colher e meia de chá. Mas olha, tem que nivelar. Nivelando, dá certinho. Vou colocar também uma colher de chá de açúcar. E você vai precisar de duas colheres de sopa de água morna. Ela tem que estar morna. Se tiver, assim, aquela coisa super quente, vai matar os bichinhos tudo bem. Tem que estar morna. Misturou. Tem que dissolver aqui os grumos maiores. E aí a gente vai deixar descansando uns 15 minutos até o fermento começar a espumar. Enquanto isso, eu vou aproveitar para derreter um pouco de manteiga, porque a gente vai precisar de duas colheres de sopa de manteiga derretida. Vou colocar no micro. Além dessas tigelinhas todas, para essa receita, você vai precisar de uma frigideira, porque esse é um pão de frigideira, ele não é assado no forno. E um rolo de macarrão para abrir a massa. A frigideira é melhor que não seja antiaderente, porque a gente vai deixá-la bem quente. E o rolo de macarrão, esse aqui, eu gosto muito porque é de mármore, ele é bem pesadinho. E com isso, você faz menos esforço. Mas é claro que uma garrafa de vinho cheia dá conta caso você não tenha um rolo de macarrão. Passados os 15 minutos, o fermento já espumou, como você pode ver. E agora, a ele, a gente vai juntar um terço de xícara de iogurte natural, sem adoçante, sem açúcar. Isso aqui equivale a meio potinho, se você for comprar aquele tradicional. E vou juntar também duas colheres de sopa da manteiga derretida. Nessa tigela maior, eu já vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. A farinha de trigo comum, sem fermento, não é aquela para bolo. Aí eu vou temperar a farinha com o equivalente a uma colher de chá de sal. Aqui é só misturar. E aí já aproveita para fazer uma cavidade aqui no centro. É aqui que a gente vai juntar esse fermento preparado com o iogurte e a manteiga. Eu vou aproveitar para colocar nessa tigelinha aqui um quarto de xícara de água. Bom, agora o método é o seguinte. Eu vou colocar mais ou menos metade da água aqui, junto com o fermento. Ou seja, duas colheres de sopa de água. E aí, com as pontas dos dedos, a gente vai misturando assim, olha. O fermento, a água e a farinha. E vai mexendo aqui na tigela mesmo. A gente, essa primeira etapa, vai fazer a sova aqui dentro. E aí, nesse ponto aqui, que a gente já tem uma espécie de uma farofa grossa, eu vou juntar o restante da água e a gente segue nesse processo até conseguir fazer uma espécie de uma bolota, uma massa única. Pode ir sovando agora para juntar toda a farinha aqui. E agora é o seguinte, ó. Fiquei na ponta dos pés, a minha bancada é muito alta. E eu quero ficar mais alta que ela, porque não é o braço que vai fazer força, é o corpo. Então, você joga o corpo em cima da massa, assim você consegue sovar sem fazer muito esforço. Nesse ponto aqui, eu já vou passar para a tábua e vou começar a sovar sem farinha, tá? Resista, não vai colocar farinha. Basicamente é o seguinte, você aperta para frente, dobra e aperta de novo. Estica e dobra. E você pode fazer isso com uma mão ou você pode, a essa altura que a massa não está mais grudando, fazer com as duas mãos. Só não pode fazer isso no começo. Mas agora que ela já virou uma massa, você pode fazer. A outra coisa que você pode prestar atenção é se você está usando essa parte aqui da mão. Ela que tem que fazer a força, não é a palma da mão. São 10 minutos sovando. Então, você pode muito bem, nesse momento, chamar a família, né? Para dar aquela força. Quando a massa estiver já fofinha, assim, que se aperta e ela volta, aí você vai voltar para a tigela. Pode ser na mesma tigela, não precisa ser em outra. Pode cobrir com um pano de prato. E aí, essa massa precisa de uma hora de descanso para dobrar de tamanho, tá? Olha só como a massa dobrou de volume nessa hora. Então, aqui na tábua, eu vou colocar um pouco de farinha. Vou passar a massa para cá. E essa quantidade aqui rende 10 pãezinhos. Então, a melhor maneira da gente cortar é a seguinte. Pode fazer um rolinho aqui. Ou, como você dizia quando era criança, uma cobrinha. Pronto. Tenta deixar com uma espessura, assim, uniforme. E aí, a gente vai cortar em 10 pedaços. Aí, pode fazer quatro cortes. A mesma coisa do outro lado. Vou aproveitar esse formatinho aqui. Vou apertar um pouquinho. E a partir daqui, é que eu vou abrir para formar um disco de mais ou menos 20 centímetros. Então, é a hora de usar o rolo de macarrão. E, ao mesmo tempo, já vou aquecendo aqui a frigideira. Vou deixar em fogo médio, porque ela tem que estar bem quente para assar o pão. Outra coisa que você tem que deixar à mão quando você começar a preparar o nã é um prato com um pano de prato. Porque assim você coloca o nã aqui e cobre para ele não esfriar. Para a massa não grudar aqui na tábua ou na prancha, pode colocar um pouquinho mais de farinha. Se quiser, já coloca um pouquinho também no rolo. E aí, depois, a gente vai ver se precisa colocar mais ou não. Vai sentindo a massa. 20 centímetros. Se a panela estiver bem quente, ele vai levar uns 30 segundos para começar a assar desse lado. Vai formar essas bolhas. E, olha, enquanto vai assando um, já pode abrir o outro, tá? Esse está mais úmido. Vou colocar um pouco mais de farinha. Vamos virar? Esse pão fica delicioso, porque, apesar do preparo ser muito simples, ele tem uma certa complexidade de sabores, porque vai iogurte, vai manteiga, claro, farinha, fermento. Então, ele, apesar de ser um pão de frigideira, um pãozinho chato, ele é bem interessante, assim. Vai aqui para o prato, a gente cobre. E aí, nesse que eu coloquei mais farinha, eu vou aproveitar para bater um pouco, assim, tirar o excesso da farinha, porque, senão, ela começa a queimar na frigideira, sabe? De todo modo, de tempos em tempos, a gente vai passar um papelzinho em toalha para tirar o excesso de farinha. Começou a formar as bolhas. Deixa eu virar aqui. Como esse inflou bastante, eu vou ajudar aqui com a pinça para ele assar por todos os lados. E está ótimo!